Estamos aqui em outros encontros. Aqueles que nunca vieram aqui na nossa casa, que é chamada Ásia, sejam bem-vindos. Conheçam-se o nosso espaço. Venham nas nossas reuniões. Todas as terças-feiras a gente chora. Você perdoe a nossa memória ao entrar aqui no Salão de Fé. Porém, pense. Aquele tempo que vocês ficaram aqui, se conheceram, trocaram ideias. Quantas pessoas que estão aí do seu lado você não conhecia? É o momento de você trocar ideias, sentir o prazer, conhecer novas pessoas. E, vendrá-se uma frase. Eu, você, todos nós, pelo forte. Sejam presentes para o mundo. Muito obrigada, governador, parte e a todos os presentes. Um abraço a todos. Dando sequência aos trabalhos, gostaria de agradecer a participação do Rote Grupo Curitivo das administrações aqui presentes, só de pescada. A Prazer da Quim Grande, nossos maravilhados. Ao Rote Grupo Curitiba Cajuru, como a gente tem presente. Ao Rote Grupo Curitiba Acoderga, já compreende o respeito. Governador também do Rote Grupo Acoderga, o Rote Grupo Acoderga Cajuru, já está aqui governador, assistente de duas gestões desse clube, né, que é bem-vindo. Ao Rote Grupo Rebouças, ao Rote Grupo de Pouco e Tiro, e ao Curitiba, que aí também representado, não sei se esqueci algum. São os Rote Grupo de Pouco e Tiro, são os Rote Grupo que hoje representam nessas questões do governo. Pai de Paribreira, é verdade, o Marcelo está ali. Como eu, não faz o Rote Grupo. Pois é, mas ele não está, ele não está aquele Marcelo, né. A gente não estava para conhecer direito, nem, senão não passou o batismo. Mas está ali, o Pai de Paribreira, tem presente com o Rote Grupo. Agora, governador, pode deixar a palavra para você, se quiser, até fazer o microfone aí. Obrigado. 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 Pai de Paribreira, meu amigo, companheiro de Clube, presidente da Minatona, presidente do Matarati, do Tarejano, meus irmãos, membros da família Matarati, ativos do voto, salvações a todos. Eu quero, de primeira mão, parabenizá-los, daquilo que nós vimos, ouvimos e discutimos na chave legislativa. Me entusiasma muito a boa, excelente performance do clube, porque, do jeitinho de vocês, a comunidade está sendo beneficiada pelas ações do clube, e é uma imensa satisfação. Mas, de tudo com o governador, nós podemos confirmar isso. Porém, em que pede a boa performance do clube, o seu talento, a sua vocação, a sua dinâmica própria, eu peço, em todas as visitas, para que os associados dos clubes mantenham as vivas e reflexões. Qual é a razão de vocês se reunirem? O que os motiva, em todas as semanas, em mesmo lugar, com as mesmas pessoas, voltarem para a semana seguinte? O que vocês vêm fazer aqui? Eu tenho certeza que, lá no fundo do coração de cada um de vocês, a resposta deve ser quase a mesma. Tenho ainda a certeza de que ela está diretamente voltada às corajosas tentativas, e por conta disso, mesmo que de uma forma, às vezes, um pouquinho estencialista, vocês concentraram a energia coletiva, a energia positiva do clube, na construção de uma comunidade mais talentosa e comprometida com a minoria do espaço que vivem. Ou seja, nós podemos dizer que os otarianos, os africanos, os seletivas de sua casa, desejam a construção de um mundo melhor. Porém, podemos... Ah, desculpa. Porém, nada. Nós podemos dizer que está acesa no coração de cada um de vocês a chama do Deus do seu livre. Mas temos que levar em consideração, para este mundo melhor que desejamos construir, nós precisamos também de gente melhor, de cada vez mais responsável, comprometida e capaz de manter esse tão sonhado mundo melhor que nós desejamos, num elevado nível de qualidade e de manutenção. Para isso, nós precisamos dedicar uma atenção especial aos programas destinados à juventude, e muito me satisfaz de saber que o Clube de Costeiro tem excelente parceria e manutenção com o Rosarato. Investindo nos conhecimentos e habilidades de um nosso corpo local, nós encontraríamos melhores soluções para problemas locais, através dessa juventude que ele está melhor formada. Dependente que antes de um coletivo, somos apenas sujeitos, os individuais. A nossa atuação precisa ser focada na educação das nossas crianças e dos nossos jovens, não esquecendo da melhor capacitação dos nossos mestres, para que eles tenham melhores condições que formaram a nossa juventude, mas cada um no seu lugar, um a um, cada um no seu tempo. É por isso que a nossa gestão concentrou esforços na adoção de medidas para que os clubes criassem um maior vínculo com a comunidade, através das escolas, adotando o trabalho dentro da escola, conforme for nas metas institucionais sujeitivas. Só assim, essa gente melhor formada segundo os princípios do Rosar, os princípios médicos, poderá, quem sabe, em médio prazo, ocupar e cuidar desse mundo melhor que nós desejamos construir. Mas precisamos começar no quintal, no quintal de casa, tornando-o melhor para os futuros cidadãos, tornando-os mais conscientes dos seus deveres, dos seus deveres, dos seus deveres e dos seus direitos. Sabe por que eu insisto tanto na palavra de rede? Porque ela só aparece sete vezes para a construção brasileira. E nunca houve um momento tão oportuno para nós garantirmos um futuro melhor que a nação brasileira, através da formação da juventude. Ao longo desses 111 anos, praticamente daqui a 20 dias, o Rodrigo Rodríguez faz 111 anos de fundação, essa proficuação rotária do mundo, nós temos muito de nos orgulhar. A virtuosidade do coração do rotariano é uma coisa fantástica, quase sem mentira. E chegou agora que nós deixamos de lado a visão, demasiadamente da sua cabeça, dedicando mais energia, acertamente, às causas da exclusão social. Observando as necessidades ao melhor, através do trabalho desenvolvido nas escolas, todos os todos, todos os otariados, vocês conseguirão ter uma visão sobre o todo, uma melhor visão do mato, para ver também o que a comunidade da Tila pode oferecer como solução. A história de não dar o peixe, ensinar a pescar, mas ensinar a pescar desde a construção da base. Assim, seremos capazes de criar uma rede de eficácia, inovando e gerendo um maior impacto nas nossas ações, com maior sustentabilidade. E sustentabilidade é exatamente o que pede o presidente Rodríguez, que acha do apreciando, o presidente Jardim, 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 para os nossos projetos. O Rodríguez continuará sendo carinhoso, não tenham dúvidas sobre isso, mas é necessário que o Rodríguez extermine as causas da verdadeira necessidade de tal verdade. Dirigentes e rodajando, juntos, devemos ter a consciência de que, se for feito apenas aquilo que normalmente ficamos fazendo, não teremos resultados diferentes. Na verdade, há esse vício, e isso apagam-se, agora está em sanidade, é fazer as mesmas coisas, pensando em encontrar resultados diferentes. Não vai acontecer, não vai rolar. Precisamos rever o Rodríguez, que faz com o mundo agente de céu, e além de usar o o coração também, que já está até agora, nós precisamos usar um pouquinho mais a razão em busca das verdadeiras causas que afligem a comunidade assistida e a humanidade como um todo. Na verdade, nós precisamos evolucionar. Evolucionar, com o verbo, recentemente inventado, como social, como filósofo, todo humanista desta área, de pensadores, que tratou a necessidade de envolvermos mais pessoas, evoluir, passar das transformações necessárias e modificá-los para melhor. Precisamos, cada vez mais, dar um exemplo de civismo, altruismo, reempreender, humildade e ética, frio de tudo, na nossa dignidade. Nós bem sabemos que o Rodríguez não tem o poder dos governos, mas é capaz de mobilizar grandes partes. Não tem a força dos exércitos, mas os seus soldados são muito valorosos, muito corajosos, mas não tem incrível que não estariam no desejo de enfrentar. Não tem o dinheiro das grandes procurações, mas tem expertise suficiente para arrecadar grandes fundos para grandes projetos. A hora de ir por isso, é que eu ponho a verificação da Código de Rio, que já arrecadou dois bilhões de dólares ao longo desses 30 anos. E nem mesmo que possui o carisma e a mística de algumas religiões de crométricas, dependa, mas possui uma coisa muito especial que nem sempre nós encontramos nas outras novas da É a fé, o entusiasmo de jovens e mulheres, líderes liderados, jovens e outros, já a gente está assim, voluntários, sendo dispostos a oferecer o que tem de melhor comparação, a favor da construção digital, o melhor que nós estamos desejando. Por isso, nessa linha de pensamento, o presidente do Rodríguez Internacional pede aos seus governadores, como seus representantes que somos, para que nós provoquemos-nos tudo e nos seguimos discussão. Que legado nós queremos deixar de isso? Como é que nós queremos ser lembrados? Como é que você, presidente do Rodríguez, você e Iria, vocês, meus presidentes, como é que você pretende ser lembrado no final da gestão? Como é que cada um de vocês pretende ser lembrado no futuro próximo? Será que pelos bens materiais acumulados na terra? Será que pelos relógios, pelas joias, ou pelos barcos, carros de luxo? Quem sabe pelos títulos, pelos carros que já ocuparam? Eu tenho certeza de não. Eu tenho certeza de cada um de vocês, como eu aqui, nós queremos celebrar-nos pela competência que nós tivemos para transformar aquelas pessoas, aquelas pessoas que esperam por uma oportunidade, essas pessoas que esperam para que nós votaremos, nós vamos à diferença na vida delas, capazes de transformar-nos em como elas são, como de onde elas estão. O que é que nós vamos deixar para que tenha valido a pena? Mas para que essa transformação real de iniciativa aconteça, nós precisamos acreditar na necessidade que nós desafiamos, revermos alguns de nossos conceitos e nos reinventá-los constantemente. Nesse tipo de movimento que nasce as soluções mais criativas do reconhecimento de que nós podemos, sim, nós podemos fazer todos os ajustes que forem necessários para corrigir o povo das fontes e sonhem, sonhem muito, ousem, se necessário for, ousem muito mais, não fazer, com o talento, inteligente, espírito e liderança em que todos vocês aqui são votados, eu tenho certeza que nós alcançaremos os objetivos traçados conforme a planejar ser feito e que poderá ser ajustado pela política para o povo, se necessário for e quando necessário for. Assim, eu espero que nós possamos contribuir para um dos melhores anos de nossas vidas e o maior sucesso do Rotary na história do nosso espírito, e como desse presente, a mim, nós já recebemos muitos presentes, muitas dádivas para a nossa vida e é chegada a hora de começar a pensar e atribuir tudo nisso. Trata-se de uma grande oportunidade, tivemos ainda muito tempo, o que que eu respeito ao ano rotário, no semestre inteiro, que o ano rotário, só acaba em 30 de junho, para que todos os nossos talentos, todas as nossas desperdicieses, todos os nossos bons, tudo aquilo que somos ou podemos, se trove verdadeiramente um presente para a humanidade. Você, minha cara, presidente, com membros do nosso estúdio de Curitiba, seu cercado, ainda terão pela frente 150 dias, em um dia mais, 150 dias para assumirem esse potencial e transformá-lo numa realidade, 150 dias para levar tudo em diante, crescer e crescer no fim de vida, que eu posso transformar todas as pessoas, inclusive as coisas. Eu espero que vocês utilizem todas as ferramentas que se coloque à disposição dos cursos de desistência através da equipe, a equipe foi muito mais preparada esse ano, em um passado, do programa de capacitação de estudantes que nós temos no site, é um módulo que tem lá para a atualização de notarianos experientes, para a informação, e a informação mais rápida, que votariam se é sem interesse na nossa instituição. Do governador do presidente, apesar da ausência, o Edson, que eu sei que tem que trabalhar bastante junto com vocês, pois muito bem preparada, disponibilidade para trabalhar com vocês também, se possível for, mantém imunassos firmes com o público padrinho, e do que diz respeito a mim, a parte, os médicos, companheiros, os de Estado, que poderão contar conosco, aqui do Guinness, que está no fundo. Mas, perto, perto, nós vamos realizar juntos uma das melhores gestões de todos os tempos. Estou muito confiante na capacidade do clube, da sua liderança. Com base do presidente da reflexão sobre os leitos do passado, para a sua correção, nos permite fazer com que o registro da história possa ser diferente de tudo aquilo que nós acostumamos a ouvir sobre ela. Afinal, falar da história é muito legal, escrever também, mas muito, muito mais interessante é que saber parte dela. E mesmo que sejam cada vez mais complexos os desafios ao nosso livre-aviso, mesmo que sejam tempo difíceis, mesmo que as crises que se sucedem, nos afligindo cada vez mais, coloquem algumas das nossas promissões à prova, nos deixando perplexos diante de fatos revolucionais, desesperados como os que têm acontecido por aí, ainda assim, nós temos que encontrar, dentro da nossa organização, força, força com conhecimento e expertise de cada um de nós, para mudarmos o rumo dessa história, como protagonistas e não deixando a vida passar. Pois nós temos um compromisso com o futuro, e é difícil de dizer todas as mensagens que tenho a oportunidade de deixar nos forços para a decisão, nós temos compromisso com o mundo, fazendo a diferença na vida das pessoas. E nesse ano, é um jeito muito especial. Nesse ano, transformando as nossas ações no presente que nós precisamos. Nós merecemos partimos do nosso meio, nossa família, nosso país, nosso distrito, nosso município, nosso estado, a nação brasileira, com toda a humanidade. É o que verdadeiramente precisamos, e é isso que espero que nós nos daremos. Muito graças pela atenção, um beijo carinhoso ao coração. Vamos agora convidar o nosso intercumprista, o Raio. O Raio é um intercumprista nosso, que vem da Donésia. Ele está conosco aqui há seis meses, quase seis meses, estava fazendo uma grande viagem pelo Rotary, conheceu o Brasil inteiro, chegou pronto e de volta à Corte de Iba. E nós vamos convidar ele para fazer entrega de presente para o governador, e junto com a Maria Helena, para a lua do presente, para a escola. Tchau. 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 Então, a gestão dele, claro, né, é uma melhor. Boa noite, companheira da minha gestão. O Gansarachi surgiu logo no começo da minha gestão e tínhamos uma parceira aí que sabia dar aula para a gente. E convidamos um outro Gansarachi, companheiro gigantesco, que é o Renan, a nossa próxima presidente, a companheira Darlan. E fizemos um projeto que teve mais ou menos 50 pessoas e construiu em uma comunidade, o Albert, que foi na escola. E gostamos do projeto, só que agora vamos trazer para casa. Agora o Gansarachi vai ser feito aqui, a companheira Darlan vai fazer o mesmo projeto. E hoje eles vão fazer uma apresentação para a gente. Por favor, Renan, Darlan, anúncia para a gente. A apresentação mesmo, se tem um espaço pequeno, mas dá para se apresentar. A música, qualquer, o trabalho é a música. Só um pouquinho aqui. A música, qualquer, o trabalho é a música. A música, qualquer, o trabalho é a música. Sem para ser loucura, sem conveniência, a sua estufa A sua prisão não vai deixar, se o encerrar Então vem cá, moça, vem cá Vem cá, moça, vem cá Quando eu te inspirei, soube a sobrevivência Ninguém quer dizer o que eu vi em você Mas foi algo diferente, eu nunca irá dizer Apenas que você foi embora, fez um pedaço de mim Mas eu vou te ir atrás, não vou te deixar escapar Vem cá, moça, você não vai embora, não Espera que o espírito vai na sua mão A paz não tem o seu olhar, e agora não vai Estou querendo chamar, moça, vem cá Sem para ser loucura, sem conveniência, a sua estufa Só vem te chamar para trás, se o encerrar Então vem cá, moça, vem cá Você não vai embora, não Espera que eu me sinto a sua mão A paz não tem o seu olhar, e agora não vai Estou querendo chamar, moça, sem para ser loucura E com ele é que eu fiz a sua culpa E com ele é que eu fiz a sua culpa Com isso é uma palavra, se o encerrar Então vem cá, moça, vem cá Tudo vem cá, moça, vem cá Tudo vem cá, moça, vem cá Agora o aberto já está trabalhando E o convite, esse é o meu papo Os presidentes da Áudio, nós vamos aqui também O que pensaria de dançar Ali o presidente já se mostrou Já fizeram um trabalho de dança lá no Leone Pimentel E agora está vindo aqui para a Áudio Com mais força, com mais Contagem de trabalho Então, parabéns, a Áudio Por esse trabalho que eu fiz Vamos agora então, antes de encerrar Pessoal, queria agradecer a todos vocês aqui conosco esta noite, foi muito bom ter vocês aqui. Vamos ter depois o jantar, o jantar é por artesão, custa R$ 30,00 por pessoa, e a pessoa encarregada recebeu e ligaram, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá no barco. Esse rapaz é o que, ele que paga as contas, então ele tem que receber esse dinheiro. Além de vocês, o jantar é bem separado, aqui quem quiser perder, nós temos cerveja, temos refugirante, temos suco de laranja, um caso de água e mineral. A todos vocês, muito obrigada. Casal de governadores, Herbert e Patrício, foi uma honra a presença de vocês. Elias, muito obrigada. Meu querido marido, que fala, opa, opa, muito obrigada pelo seu apoio. O dia após, eu fiz uma brincadeira, eu falei, chefe, eu falei, tomara que ele mantenha com bom humor. E a gente tá chefe. Tem momentos que eu sei que ele tinha. Eu brinquei com o governador aqui na sala. Desculpe, governador, que é como o futebol. Eu brinquei ali na sala do governador, aqui na reunião, que é bem assim. Arro, leve, vale, por bem, e ordem, bem, comodo, por bem, também. É uma honra ser uma honra virando. Eu tô tendo uma oportunidade de estar mais perto do distrito. Hoje eu tô conhecendo o Robert muito, muito mais. Eu gostaria de estar ali presente na entrega de cada certificado, mas hoje é que era egoísmo da minha parte. E diga, se não faz ideia, a hora que eu vou fazer entregar o certificado. É assim a todos, João. A todos que ganharam ou não, a cada um que ganha um certificado, gostaria de não fazer certificado. Mas vai para vocês. Como vocês vão importando aqui para o ROC, em todos e em todas as comunidades que vocês verem. ROC é um serviço. Podem ter um favor a todos, porque levantam o tempo. Faltar o pavilhão. Só tenho a dizer muito obrigada. Um beijo no coração de todos vocês. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigado.